Oi gente, tudo certo? Chegando pra mais um vídeo Falei Alei e Simone chora muito com a benção de Gustavo Lima em carreira sem acimária. Brasil te ama! Na noite do último sábado, agora dia 17, a cantora Simone desabou em lágrimas após receber a benção do Gustavo Lima em sua nova carreira solo. Durante o show em Fortaleza, no Ceará, onde os dois se apresentaram, o sertanejo aproveitou o momento para rasgar elogios à artista e desejar só coisas boas agora que a sua dupla com Cimária chegou ao fim. Tá eu aqui e essa galera maravilhosa de Fortaleza para te desejar tudo que há de melhor nessa vida. Eu tenho certeza que Deus vai colocar em prática na sua vida essa carreira solo de agora para frente. Começou ele enquanto a colega de trabalho chorava muito em cima do palco. Ele então reforçou o carinho dos fãs. Esse povo te ama, o Brasil te ama, todo mundo que é fã de você, que você tem a melhor fase da sua vida. Vai começar agora! Muito obrigado pelo carinho de vocês, dê seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau, valeu!